Sejam bem-vindos. Como muitos no país devem saber, o governo federal estava estudando congelar aposentadorias e pensões para quem recebe mais que um salário mínimo. Esse assunto correu pelas redes sociais e muitos no país tomaram conhecimento. Não é a primeira vez que o governo Jair Bolsonaro tenta desindexar salários e aposentadorias. Esta semana, três amigos foram para Brasília, Sandro, Milton e Felipe Brito, e já tivemos uma vitória a respeito desta viagem. Entrando em contato com parlamentares em Brasília, foi prometido que os líderes dos partidos não apoiariam a desindexação. Isso quer dizer que mesmo que o governo federal faça este estudo e leve para o Congresso Nacional, os líderes dos partidos não aprovarão este projeto. É uma vitória. É claro que sabemos que tudo em Brasília é difícil. Muitas pessoas criticam. Ah, foram para Brasília, não vão conseguir nada. Você imagina como é três pessoas que saem do povo, lutar lá em Brasília, no meio dos parlamentares. Pessoas acostumadas a negociar. Pessoas acostumadas com o sistema que este país vive. Então não é fácil. Muitas pessoas podem dizer. Ah, eles foram para lá, não vão conseguir nada. Já começamos a colher os frutos. A promessa de que a desindexação não passará pelo Congresso Nacional já é uma vitória. Sobre 14 salário. Suspensão dos pagamentos dos consignados. Tudo isso é preciso negociar. Porque há pessoas que pensam que é só o cidadão sair da casa dele, chegar em Brasília e resolver tudo. Parlamentares experientes, como o senador Paulo Paim, como Pompeu de Matos, Esperidião Amin, Tasso Gereissat, Eles têm dificuldade de negociar dentro do Congresso Nacional. Vocês imaginem, três pessoas que saem do povo, do meio do povo e vão para Brasília negociar. Então, já é de se ver que está dando fruto esta viagem de Milton, Sandro e Felipe Brito. Ontem eu conversei com Sandro e nós estamos aguardando mais algumas reuniões sobre 14 salário, sobre a suspensão dos pagamentos dos consignados e até sobre este relatório da MP1006 que até agora a gente não conhece. Vejam que os servidores públicos e também os seletistas não terão tempo para serem incluídos na MP1006 nem através da emenda número 2 do próprio relator capitão Alberto Neto. Não dá mais tempo, porque mesmo que esta MP seja aprovada agora, próxima semana seja aprovada e que esta emenda 2 seja aceita, não tem tempo hábil para todos os servidores e também seletistas que queiram usar a margem dos 5% fazerem os seus empréstimos. Então, o que a gente notou que foi muita conversa e pouca ação. Não se sabe nada ainda sobre este relatório. E para encerrar o vídeo, eu vou colocar um trecho do vídeo de Sandro Lúcio Gonçalves, que ele fala sobre esta vitória lá em Brasília. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora de frente ao Palácio do Planalto. A gente está aqui aguardando, a gente está esperando aqui o deputado Ricardo Isarro chegar para a gente poder dar entrada agora na Câmara dos Deputados. Foi extremamente proveitosa a reunião. A gente conseguiu diligenciar e conseguiu uma vitória. O 14º ainda está em negociação, mas a gente já conseguiu a garantia de que não passará a desindexação do salário. Isso já é uma grande vitória. Então, a gente já saiu com essa vitória daqui, mas a gente ainda vai ter muita discussão. E hoje, a gente está pleiteando uma reunião com o Alcolumbre aqui para nos atender. E também vamos tentar chegar ao máximo dos líderes. Os meninos estão ali gravando, passando essa informação para vocês. Mas o importante é que a gente está batalhando aqui. E com uma vitória a gente já saiu. Não vai haver desindexação. Então, nós estamos esperançosos. Sabemos que era difícil, aliás, dificílimo lutar. Porque há pessoas que pensam que é muito fácil. É só chegar em Brasília e tudo se resolve. Não é assim que funciona. O sistema trabalha com outros modos. É preciso negociar. É preciso ceder, avançar, recuar. Não é simples. É muito fácil criticar. É fácil criticar. Sem fazer nada. Agora, sair da sua casa, deixar a família, viajar e lutar lá, são poucos que fazem. Nós estamos aqui dando apoio. É tanto que todos os dias nós estamos postando vídeos. Mas, sobre essas reuniões que são importantíssimas. É a primeira vez que isto acontece. Muda-se a partir de agora. Ninguém aqui nunca prometeu o 14º salário a ninguém. Nem suspensão dos pagamentos dos consignados. Nós prometemos a boa luta. E é o que estamos fazendo. Com respeito. Com educação. Estamos em Brasília. Quando digo que estamos em Brasília, é porque o nosso canal é parceiro. Dos canais de Milton, Sandro e Felipe Brito. Então, nós estamos aguardando mais informações, mais notícias, dessas reuniões que acontecerão hoje. Tem o deputado federal Ricardo Silva sobre a margem social. E fora outros assuntos tratados durante esta viagem. Vejam que é importantíssimo para aposentados e pensionistas uma voz. A voz do aposentado e pensionista dentro do Congresso Nacional. Coisa que não tínhamos. Agora passamos a ter. Pelo menos, parlamentares agora estão sabendo da movimentação de aposentados e pensionistas através das redes sociais. Porque as grandes mídias não se importam com os idosos deste país. Está sendo proveitosa esta viagem? Já alguns frutos estamos colhendo. E com respeito ao congelamento de aposentadorias e pensões, o governo federal pode esquecer. Mesmo que o governo federal coloque na PEC, que é com a relatoria do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, esta proposta não passará no Congresso Nacional. É uma ótima notícia. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Muito obrigado a todos.